Música Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Um grupo de dezenas de professores estaduais bloqueou na manhã desta terça-feira a entrada do prédio da Secretaria Estadual da Fazenda em Porto Alegre, para pressionar o governo pela realização de uma audiência de negociação com o movimento grevista que completa nesta semana um mês e meio. Docentes exigem na reunião a presença do secretário estadual da pasta, Giovanni Feltz. Educadores chegaram a colocar cadeados nos portões da Secretaria. O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar acompanha o ato. Veja mais em sul21.com. Integrantes do Movimento Sem Terra ocupam desde o início da manhã desta terça-feira o pátio do INCRA na Avenida Loureiro da Silva em Porto Alegre. De acordo com líderes do MST, o protesto que ocorre a nível nacional é contra a proposta de orçamento para a reforma agrária em 2018 e a reforma da Previdência. Veja mais em correiodopovo.com. Uma revista no princípio estadual de Camacô encontrou materiais ilícitos na tarde da segunda-feira. Ao todo, foram apreendidos cinco celulares em uma cela da casa prisional. Os aparelhos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi realizado o boletim de ocorrência. Veja mais em acústicafm.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br